Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos ler mais três capítulos da Palavra de Deus. Que delícia esse desafio bíblico, que tempo de crescimento, que privilégio poder chegar até você todos os dias, compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus e ajudando você a ler a Bíblia. Vamos para o capítulo 28, de 2 Clónicos. Nos fala sobre o reinado de Acás, rei de Judá. Então aqui nós temos o reinado de Acás, verso 1 ao verso 4. Acás, rei de Judá, vai praticar a idolatria. E aí você já percebe, todos que caminharam pelo caminho da idolatria. Idolatria é colocar Deus, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Nós sabemos como essa história termina, uma história de destruição. E ele não só vai para o caminho de idolatria, mas ele conduz a nação de Judá à imoralidade e à apostasia. Ou seja, apostasia, ou se afastar da fé. E ele vai desencadear a ira de Deus, não só sobre ele, mas sobre toda a nação. Porque o problema não é somente quando nós erramos, mas quando nos tornamos pedra de tropeço. Nós levamos outros a errar. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Saiba que tem muitas pessoas olhando para a sua vida. Tem muitas pessoas se espelhando em você. Tem muitas pessoas que estão imitando você. Eu gosto muito de uma frase que diz que eu e você, nós somos a Bíblia que muitos estão lendo. Muitos não vão abrir a Bíblia como você está abrindo comigo. Mas porque conhecem você, eles vão ler a sua vida. E aqui nós vemos um rei, que é o rei Acás. Ele não só erra, mas ele conduz toda uma nação ao erro. Do verso 5 ao verso 15, a consequência dessa idolatria, a consequência da imoralidade, a consequência da apostasia, Judá sofre grandes derrotas dos reinos vizinhos de Israel e Arã. E Acás se torna vassalo dos assírios, aprofundando ainda mais a idolatria. Você vai perceber que sempre que a nação de Israel se afastava de Deus, Deus usava uma nação estrangeira para discipliná-la. Então esse era um padrão, era a forma de Deus trazer o seu povo de volta para a sua presença. O verso 16 até o verso 27. Na sua desesperança, Acás pilha o templo do Senhor, ou seja, ele pega os utensílios, e o que ele vai fazer? Ele vai fechar as portas. Então ele tira aquilo que tem de valor do templo e ele fecha a porta. Imagina, o templo, o lugar de adoração, o lugar do ensino, a situação já está ruim e ele fecha o templo. Eu gosto muito de ensinar esse momento e dizer, é a pessoa que a coisa não está boa e ela ainda foge da igreja, some da igreja, desaparece da igreja. Meu irmão, se as coisas estão ruins, aí que nós deveríamos ir para a igreja, para a presença de Deus. Então ele vai fechar as portas e ele vai promover um culto pagão para todo Judá. Porque, pensa comigo, se a casa de Deus, que é o lugar de adoração, está fechada, o povo vai adorar. Então não vão adorar mais a Deus, porque a casa está fechada. E aí eles começam a adorar aos deuses pagãos daquele tempo. Olha que coisa triste. Vamos para o capítulo 29? Porque o capítulo 29, ele vai falar do rei Ezequias. Então o capítulo 28 termina com a morte de Acás e aí vem Ezequias. Ezequias, ele vai suceder a casa e imediatamente, imediatamente, ele inicia uma ampla reforma religiosa, começando pela casa de Deus. Ele vai reabrir a porta do templo, ele vai consagrar novamente o templo e ele estabelece a adoração ao Senhor. Então Ezequias é usado por um caminho de restauração. Onde eu sou restaurado? Na presença de Deus. Então procurar a casa de Deus, o lugar de adoração, o lugar de oração, é o início para quem quer ter sua vida restaurada. O verso 1 a 19 nos mostra isso. Que Ezequias abre a porta do templo, consagra o templo e começa a ensinar sobre adoração. Então, do verso 20 ao 36, Ezequias restaura o sacerdócio, porque a casa de Deus fechada, o sacerdócio não tem o que fazer. Uma vez que a casa de Deus foi aberta, o ofício sacerdotal, o trabalho dos sacerdotes, começa. E ele vai organizar a celebração da Páscoa. Por quê? Porque durante muitos e muitos anos, o povo não celebrou a Páscoa. Mesmo sendo uma festa bíblica, que está lá em Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, quando a Páscoa é instituída e Deus disse, olha, essa festa vai ser celebrada todo ano. E isso era uma ordem, era um direcionamento que deveria acontecer sempre. Mas, uma vez que o templo fechou, há muito tempo eles não celebravam a Páscoa. E Ezequias vem para celebrar a Páscoa. E ele vai trazer uma renovação espiritual para todo o Judá. Vamos para o capítulo seguinte, capítulo 30. É o momento da celebração da Páscoa. Aqui está uma das festas mais importantes do cristianismo, a Páscoa. E uma das festas mais importantes para a nação de Israel. Ezequias convoca todo o povo de Judá, incluindo os remanescentes da tribo do norte. Por quê? Porque nesse momento de Ezequias, reino de Judá, reino do sul, o reino do norte já tinha caído. Pela desobediência e idolatria. Os remanescentes, ele chama esse povo para também celebrar a Páscoa juntamente com eles. Então, verso 1 ao 12 é o momento da celebração dessa Páscoa. E do verso 13 ao verso 27, a celebração da Páscoa é um grande sucesso. Tudo aquilo que fazemos, escute isso, tudo o que fazemos, que é a palavra de Deus, orientação bíblica, meu irmão, vai ser um sucesso. A derrota é quando nos afastamos de Deus, afastamos daquilo que é uma direção de Deus. Então, vai ser marcado por uma grande alegria. Por quê? Porque o povo está celebrando novamente a Páscoa, ok? E Ezequias e todo o povo, naquele momento, eles vão orar. Então, bastou alguém tomar a iniciativa que o povo volta para a presença de Deus. Volta a orar, volta a ter intimidade com Deus. E não somente orar, fazer uma oração, mas eles vão confessar os seus pecados. E não há nada mais poderoso do que eu e você irmos para a presença de Deus e reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas. E implorar, pedir a Deus perdão, porque Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados. Lava as nossas vestes, purifica as nossas vestes. Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E Ele nos dá uma vida nova. Mas, para isso, nós temos que trilhar um caminho de arrependimento. Para terminar, eu vejo aqui a graça e a misericórdia de Deus. E elas estão sempre disponíveis. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas eu preciso buscar. Buscar essa graça, buscar essa misericórdia. Eu preciso me humilhar, reconhecer os meus erros. Só assim Deus pode vir e restaurar a minha vida e a sua vida. Deus abençoe você. Termine de ler o capítulo 30, se você não leu. Continue firme nessa leitura. Nós já estamos caminhando para o final de segunda clônicas. Vamos terminar mais um livro da Bíblia. Eu quero abençoar você. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui. Deus te abençoe.